Salve galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal e bom galera, fazer um vídeo aqui agora convidando meu parceiro Fabião aí, retribuindo aí o grande favor, que provavelmente é a hora que esse vídeo sair aqui, o dele já saiu, é só ir lá no canal dele lá que vocês vão ver o vídeo dele Fiz a partidinha com ele, e aí Fabião, manda um salve para a rapaziada aí Salve aí rapaziada, tudo bem, obrigado pelo convite Léo, tamo junto, vamos brincar aí um pouquinho aí no PES 2017 E lá a piroca continua em 2017, ah mulher Quer jogar com o Flamengo? O cara quer pegar o River para me estucar, olha para você ver velho, que covarde bicho Ah não, então vou pegar o time Não dá, porque é fraco, a zaga do Flamengo é 69 É, não dá, não dá Pô, até a zaga do Corinthians é melhor que a zaga do Flamengo, mano, não fode, mano Brincadeira Ah mano, sei lá, vou, vou Escolhe um time que eu escolho outro, você é o dono do canal, cara, você escolhe e eu vou atrás Vou de um apelo, vou com o apelão Barcelona Barcelona? Eu vou com o Arsenal Vamos lá Vai que o Neymar faz um gol aí, tem aquela senhora comemoração, né não? Será a camisa? Aí como tem aquela pergunta, né, você já tirou a camisa do Neymar, né? Foda, né, cara, esse bagulho é meio viado Não chegou legal, né? Deixa eu ficar quieto, você vai dar uma atleta maligna, mano Isso vai dar uma atleta maligna O cara é da velha geração que nem a gente, ô, 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 Léo Ah tá Né? O cara que falou isso é da velha geração, cara É um cara de respeito É um cara que, né? Um cara que é avô já, né? Ai, ai, deixa eu ficar Mano, ultimamente eu tô evitando, cara Eu quero entrar em 2017 sossegado Porque sem problema, cara, eu não quero ter problema na minha vida, velho Eu sou muito mal interpretado ultimamente, cara Você é louco, eu sou o cara causador de treta, de confusão Meu, antes de mais nada, é uma brincadeira com o nosso amigo Elton, tá? O Elton é, o Elton é bítono, né, velho? Mas vamos lá, vamos, eu vou tomar piada assim mesmo Vamos pro jogo, eu já, o time tá pronto Qual estádio, Léo? Ah, vamos pro campo do mesmo, né? Joga em casa, né? A noite, tal, quer jogar no inverno, verão? Você que manda, parceiro Vou colocar aleatório, você que manda O que você fazer aí tá bem feito Vou colocar aleatório em tudo, então Beleza? Vou colocar aleatório, que aí eles decidem lá o que vai acontecer Só a noite que, a noite é melhor A noite é melhor aí pra, pra sair no vídeo Então vamos pro jogo E antes de mais nada, e aí Fabio, o que você espera aí pro Qual, o que você pretende aí pro PES 2017, pro seu canal aí, mano? Vou aproveitar agora que não começou o jogo Eu espero aí que saia um jogo bom Não, eu vou tomar piada, velho Não tem problema não Eu já tô acostumado a apanhar O Rogério falou que eu sou café com leite Eu gosto do, eu gostei, né, da demo, né? Claro que é o offline, claro que não dá pra ter base A defesa tá melhor Os zagueiros estão melhores, né? Isso daí foi Foi bem melhorado aí pela Colombo Mas ainda vamos esperar o online aí Pra ter uma opinião final, né? É, o que a gente tava falando, né, cara? O offline do jogo em si, ninguém tem o que falar, né, cara? O problema é o online, não adianta O problema é o online Mas vamos ficar quietos também Porque às vezes a gente critica tanto Depois o jogo vai lá e começa, começa bom Aí vai a Padre Negro no canal Toma, trouxa Fica fazendo o vídeo falando mal aí Assim que eu fudeu Chorão do caralho Não é, não? É, mas é foda Mas vamos esperar, cara Eu vou torcer Eu torço porque eu amo pro Evolution só Também, cara, também O mais que eu quero é que esse jogo Venha show de bola E antes de mais nada Um salve pro meu parceiro Cícero aí Do PES Forum aí E, mano, eu não sei não Se eu vou participar desse debate Ou isso não, viu, Cícero? Porque eu sou polêmico pra caralho Acho que eu vou correr pra galera De sua live, velho Porque eu sou foda, velho Esse cara fica tudo louco comigo Esse cara fala que eu choro pra caralho O xinga pra caralho O Joaiba é louco O Joaiba xinga demais, mano Isso é louco Vamos lá tentar ganhar do Léo No canal dele De novo, pô? Pô, só tomo esculacho Desses caras, mano O Rogério disse que eu sou café Com leite e ainda frio É foda, viu, mano Porra, é foda Não é de zoar Pô, cara Vamos lá, o contra-ataque Olha o contra-ataque, amigo Olha o contra-ataque, amigo Olha o contra-ataque Vamos ver se o Panerati Tá bem na defesa ainda Vamos ver Pichos bonitos O tal do Métessac O meletro é Métessac Ih, Léo Ih, Léo Ih, Léo Ah Na bola Tá expulso É pra rua Pra rua, Japa Ô, Jasco Ô, Jasco Ô, Jasco Ô, Jasco Ô, Jasco Ô, Jasco Tá ligado que ele pediu pra ele, né Ô, depois me dá um autógrafo da Shakira lá Você sabe, né Tá ligado que o Léo Não é um bagulho de graça Pelo jeito, eu acho que a asfaltinha, né Asfaltinha bruta continua, hein, mano A asfaltinha bruta continua Isso, vai ver, não vai ver nada Aí, também, perigo de gol aí Pô, Jô, na barreira Pessoal que ia ver, né, onde ia jogar Cara, deixa eu te falar uma coisa que eu sei Ultimamente eu tô tomando tanta piroca Que eu nem tô me importando Que eu tô jogando melhor Antigamente eu até preocupava Ih, tá não Tá não Olha a luz Olha a luz Fugila, garoto Fugila Caralho Na redinho Homem ignorante demais, bicho Cê é louco, Cacuíra Cê é louco Homem ignorante, velho Aprendi com o paraláticos, né Vai de R2, vai Mexe o goleiro aí agora Mexe o goleiro, porra, né Mexe o goleiro, que eu quero ver Pô, check aí Hey, check Acorda pra vida, meu filho Grande check, pega muito Mas o Barcelona também é o time Propaganda também, né Os caras vão colocar pela ação máster No Barcelona Eu não joguei com o Barcelona ainda Mas eu dei o bote errado, sabia? Eu dei o bote com o zagueiro Onde era pra dar o bote com o lateral Mas isso é isso Você nunca fez isso, meu amigo Eu sempre amo com você, né Mas também Vê que dá errado Aí vai Entra sozinho Mas muda de jogo pra jogo, né, Fábio Também, né É que você já pegou a mania De jogar no pé Você pegou a mania De jogar no pé Do 2016 Você acha que aqui Vai estar o mesmo sistema Entendeu Isso É isso que eu falo pra você Então, às vezes É por isso que eu falo Às vezes é questão de adaptação Eu fiquei tanto tempo Que você joga o pé Do 2016, cara Eita, mano Olha, velho Isso, cara Não é isso, chama Não é, chama Proteger o bonito Os caras falam de movimento robótico Eu não acho, velho Porra, cara Não, mas olha a recuperação Se tiver a defesa Do bastão Fiz a linha lá em cima E vou correndo Aqui pra baixo, velho Isso é que é interessante As animações aí ficaram muito boas, né No rumo do frio e tal Puxou, cara Puxou Valeu mais o Luiz Soares Puxou Eita Que isso, meu filho Que isso Que isso Meu Deus Que belé Que belé Aí o cara fala Pô, narração Pô, eu nem escuto a narração Eu tiro, tá ligado Ah, cara Sinceramente Eu gostava muito do Silvão Aí eu não Puxou Como diz o xamã Não passava Bluetooth Seu filo da puta Como diz o xamã Não passava Bluetooth Olha lá É, galera Eu também sou seguido Eu sou fã do xamã, cara Eu sempre acompanho o canal do xamã Fazendo um mechão pra ele aqui De graça, velho Eu me inspirei Vendo o vídeo xamã, cara Pra aparecer o canal O xamã é Pode falar com você, cara Vídeo sem frescura e tal Eu acho que ele me inicia Aquele presente da planilidade Porque o PES 2014 Poucos dos canais que fez Você, acho que ele também Também fez Uma série bem prolongada O próprio Alex também É sim, verdade O próprio Alex também fez muito O Pírio, o Rogério Até FIFA, aquele vagabundo Jogou no PES 2014 Eita, Steg Eu tô perdendo gol demais, cara Nossa senhora Eu fui lá que eu vou Ficar com o cara, velho Eu fico conversando Esse vagabundo Aproveitando ele É, é, Léo É, isso Olha o gol que eu perdo, cara Olha o Eddie lá É, toma Olha o gol que eu perdi, cara É, toma Fica aí, trouxa Dormindo aí O que eu vou fazer com você aí Não acredito que eu perdi Um gol desse, velho Então O Rogério também fez Inclusive, ele fez Até vídeo de FIFA, né, cara Pois O Rogério jogava Bem no FIFA, cara É, eu acompanhei Alguns vídeos dele De FIFA O FIFA 14 Eu fiz mais do que o PES O FIFA 13 e 14 Eu fiz mais do que o PES Eu lembro que você fez muito vídeo Aí no 15 Eu voltei mais pro PES Outra coisinha legal Que eu voltei também É a questão da ajuda De um pouquinho vibrar aqui, né Fala Isso é bacana mesmo, cara É legal essa parada aí Pessoal, também você tem a opção De tirar, né A bola bate na trave E tal, né Tem a vibração É legal, é bom incrementar essas coisas Eu não recadinho Gosta, né, cara Agora uma coisa que você tinha falado Eita, sai não, mano Não Tô louco, cara A joga volta, mano É foda, né, cara Tá, tá, tá bem Tá bem, né Outra coisa que você tinha falado Aí no chute De fora da área Que tá entrando É a questão das defesas Dos goleiros também, mano É De rebater pro meio da área ainda, né É, eles rebatem Ainda rebatem Eles tão rebatendo É um cara que serve É um porra do escanteio, cara Escanteio é o terror da minha vida É, o Darlan que o diga, né, velho Vai na liga dos youtubers Lá no meu canal Lá, Saraivara Eu conto as duas Saraivara, conto bem do Darlan Grande Darlan também Um salve aí pro Darlan, hein Darlan é gente fina pra caramba aí, velho É gente fina Tá sempre fazendo live aí Especi de falar dele no meu vídeo aí Mas não é que é muita gente, né, cara Muita gente fina, né Eu podia esquecer do Rogério uma hora, né, cara Porque ele O Rogério não vale um ponto Eu sempre já falei isso pra você, cara Ele ficou falando que vai dar dislike Em meus vídeos também, né É, teve uma vez que ele falou De vídeo de Fifa Ele falou Não gostei do vídeo de Fifa Vou dar dislike Esse bicho é o filho da mãe, velho Eu vou dar um dislike Um dia eu fiz um vídeo Xingando pra caramba Eu vou dar um dislike Só por causa da choradeira Ele é foda, velho Ele é foda Eu quero figurar Se os vlogs dele são muito bons, né, cara Eu acho bem Ele agora botou a cara, velho Eita Cara, eu nunca me defendi bem Num jogo Não tô defendendo nenhum Eu acho que é 50 Não 70% a magra E 30% eu, sabia? Tá louco, velho Não, pô A inteligência artificial tá melhor Tá melhor Tá melhor Olha lá o massacre De posse de bola Foi mal, cara Não 33 de posse de bola Não, dá pra ver a língua 33 de posse de bola Do Marcelo Só dá um chute no gol Não, olha Não, mas 100% de aproveitamento Olha lá Um chute Um gol, cara Olha o registro individual lá É, isso é outra novidade também, né, cara Inclusive, isso é uma novidade também Olha o Kokelan aí, ó Ele mexe Ele se mexe no campo A parte ali Esse Kokelan Eu gosto desse cara, velho Eu sempre contato ele Em Masterlin Quando eu jogo Em Masterlin O Jiu E o Jiu Eu vou só trocar Vou colocar o Theo Alcott Pra correr um pouquinho Lá na tua zaga Só pra correr um pouco Beleza, mano? O Spik tá amarelado Agora mudou as setinhas, né? Olha lá Até o Jiu tá pra baixo, cara Por isso que eu tô perdendo gol pra caramba, cara Ah, é que agora O vermelho é pra baixo É o contrário, né, mano? É, mas o Pus também Então eu vou embora É, o Soares também É o homem do gol lá Do meu time lá, ó Saraivado, um fuzila De marca maior, cara Como diz o meu parceiro Fabião Fuzila Porra, foi um fuzila Não, mas é só pra brincar também, cara Eu não... É mesmo pra gente divulgar também E precisa divulgar E tá bonito o jogo também Sim, sim E aproveitar também essa opção aí, né Do Playstation 4, galera Quem tiver aí Que tiver Playstation 4 E quiser jogar com um amigo aí, cara Tá aí, ó Isso, aproveita o SharePlay Entra em contato comigo Ou com o Fabião aí Tiver alguma dúvida Que a gente... Só o bom é um dos dois Ter a conexão boa, né Pra ajudar, isso mesmo Pra ajudar Porque... Igual, tem que aí Que o jogo não tem lag Não tem nada, né Exatamente E se bem também Que a partida aqui É offline também, né, cara É como se o... Se o Léo estivesse jogando Aqui no meu console Bora, Messi Bora, Messi Capricha, garoto Capricha, Messi Capricha, Neymar Será que o Neymar ia tirar a camisa? Mas cantei ainda Será que não é não? Acho que não é não Não acho que não é não Pensei que o Neymar ia tirar a camisa O Léo tá doido Pra ver o Neymar sem camisa Tira a camisa? Aí tu vem Aí tu conhece o cara Tu conhece o cara Tu sabe, Daniel O cara é o cara cheio Já basta o Agérico Com aquele... Falei que eu chantei? Adoro Ele me paga, velho Vagabundo, velho O cara é pilantra O Léo quer ver o Neymar Sem cara Neymar Se você um dia ver esse vídeo Tira a camisa pro lado Tira Meu Deus, é mais que isso Esse cara é foda Pô, negão descabuloso aqui Caralho, foda Negão dois médio de altura Falando Gila Queremos ver o Neymar sem camisa É foda De bloco Eu acho que a gente vai tirar a bola Eu acho que é na hora do contato O jogador com o jogador Que vibra, cara É Vamos sair aqui tocando Olha o que é o output aí Onde é o output? Que não corre nada, né? Aham É um menino que tem pouca velocidade Uma coisa boa que ele tem É uma coisa boa que ele tem Que não é velocidade Ele não consegue correr, né? Ele não sabe o que é correr Ele é muito lento esse menino Muito lento Eu gostei da proteção dos atacantes, cara O atacante que protege pra fazer o forte e tal E o que você espera dos legends? Porra, vai ser da hora Tu viu Os do Barcelona lá, né? Vai ter o Rivaldo É Só sei o que vai ter de nego Atrás do Do Owen Não só do Owen Mas do O Ronaldinho Gaúcho Não vai ser brincadeira não Verdade Se vir rápido aí Olha o gol contra Agora tem esse tag, meu filho Não dificulta É na bica, meu amigo Joga feio Bora aí, Marcos Você sozinho Você sozinho, galera Olha aí Capricha Capricha Suárez tá aqui de sábado Tá, mano Ele entrou só na primeira lá Porque Ei Entregou a paçoca Olha o que ele fez Na rede No pé do homem, cara No pé de La Pulga Olha o que ele fez Aí não dá, né, Tchek Aí Tchek vai pedir Banco, Tchek Vinha ter chutado longe Vinha ter chutado longe Joga feio, amigo Joga feio Olha lá Suárez também Que é um tanque trombador Mas sempre eu tenho Que dar uma cagada dessa Não tem jeito Eu sempre tenho que entregar Deixa eu ver se você É o melhor do mundo mesmo Toma Deixa eu ver se você é bom mesmo Vou te testar Pra ver se você é bom Eu tenho que dar uma entregada Se eu não dar uma entregada dessa Não sou eu, cara Deixa eu ver se você é bom Tá aí o Messi Que não perdoou Não teve essa não, amigo Agora é fechar a casinha, amigo É Entrar 2017 Eita Olha Nossa Senhora Olha a reação lá do Tchek Olha a reação dele Ele enjoelhou, mano Ele falou assim Que não dava pra mim Vai lá Vai lá Vai lá Vai falar Vai lá Vai falar Vai falar Você lá da puta Vai falar Bacana Bacana Fica bonito pra caramba Aí eu tive ele de final já, pô Eu jogava aquele de volante Muito bom O João é aquele de volante Vamos ver uma rocha vicinheta Uma rocha que não entra nada Uma zaga do Arsenal é foda Ih, de novo Olha o vacilo Olha o vacilo Olha o vacilo Olha o check pegou Foi nem mal Ia tirar a camisa, velho Ia tirar a camisa, mano Pô, Nelático, deixa o cara tirar a camisa, porra Meu Deus do céu Olha lá, o menino Neymar Olha o menino Neymar Meu Deus, meu Deus Olha lá, o check comemorando Entregou a passão e tá comemorando Tudo bem, boa Tem que comemorar nada, seu filho da puta Você tem que jogar, seu porra Eu vou colocar o Rakitic pra bater Quem não quer que o Neymar faça o gol Arrumaram o Rakitic, né, cara Que era o cabelo do Rakitic Parecia, sei lá Parecia que era um Um Playmobil, né, mano Arrumaram Olha lá Meu Deus, Suárez Não faz isso, menino Só pelo jogo de tomar gol de cabeça, hein, cara Meu Deus do céu Olha lá, Suárez, cara Nossa, mas não era, não O check tava nela E o Zagueiro também tava no pé da trama, hein Eu não sou de tomar gol de cabeça, não Será que o Joaiba vai ganhar do Paneláticos? É dramático, meus amigos O Fabião tá deixando, viu, galera Porque eu sempre tomei piroca dele aí Tá deixando eu ganhar aí Vou falar pra vocês que Esse não é o Paneláticos Esse é o Arsenal Caralho, que eles vão ficar Paneláticos do campeão, não O Paneláticos do pé, de caralho Aqui não, falando Tô zoando É verdade, o Fabião joga muito Tá deixando eu ganhar aí Não tô nada, cara Acho que eu vou deixar Tá ligado? Começou competitivo É, última vez que eu vou ter competido com bola Hoje fui falar pra eu conquistar aqui Abaixa ele foi por uns set minutos Vagabundo Vai para a área, filho Vai para a área, filho Fecha a casinha, amigo Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Final do jogo É festa do Joaíba É festa do Joaíba Parou, Osasco É festa, é festa É feriado nacional aqui em Osasco É feriado É nada, cara, é nada Mas antes de mais nada Agradecer ao Fabião pelo vídeo Pela balinha também Fiquei devendo para ele Era para ele ter gravado esse vídeo já ontem Eu tive dentista Tive alguns problemas também para resolver Mas saiu aí Vai sair primeiro o vídeo no canal dele, cara Confira lá primeiro Não vou dar spoiler Vocês vão ver lá o vídeo Fabião Fala um pouco do seu canal aí para a galera Ô, cara Canal de futebol virtual aí De futebol virtual Vamos ter PES Se o dinheiro deixar Vamos ter FIFA Vamos ter Kick-Off Vamos ter bastante coisa aí Esperem aí Vou ter séries novas Sérias diferentes aí Vamos ver aí o que chega E eu vou provocar o Rojo Ô, Rojo Vou acabar de mostrar aqui na câmera O que eu vou mandar para o Fabião Ó Ó o Wii aí, Fabião Tá aí, meu parceiro Não é balela, não é caô não Tá aí o Wii aí, velho O litê do Wii aí, ó A próxima aquisição do Paneláticos aí Para trazer trampa aí Vamos jogar aí para o canal aí É... E eu estou devendo aquela jogatina lá No jogatina retrô, né, parceiro? Opa, vamos jogar sim, cara Vamos jogar Vamos agilizar aí E vamos jogar o Needleven Alguma coisa aí No jogatina retrô Galera, o vídeo está chegando no final aí Antes de mais nada aí Me sigam no Twitter Arroba Léo Jaima 2015 Facebook Léo Jaima 2015 E em breve vou estar criando minha página Mas não vou abandonar a página Play 1 Que foi uma página que fez meu canal crescer também Agradeço o Fabião aí Pela moral aí De ter me adicionado lá na página Play 1 E o Play 1 canal também Logo, logo a gente vai estar fazendo uma live aí Vou fazer uma live surpresa do nada aí Quando vocês menos esperarem Eu vou estar em live aí no Play 1 aí Eu já falei para o Fabião Vamos juntos Vou abrir uma live aí para o Play 1 E é isso, galera Aquele abraço Valeu Inscrita no canal aí Se inscreva aí Para não perder as novidades do canal aí, galera Quem não for inscrito Me siga nas redes sociais Do link Arroba Léo Jaima 2014 Facebook Léo Jaima 2015 Instagram Léo Jaim E também os canais parceiros Que o link vai estar na descrição aí Salve para a galera do Resenha Salve para o meu moleque Ezequiel Salve para toda a rapaziada lá Bom, galera Tá aí O time que eu escalei na última rodada Eu fiz 66 pontos E aí Eu vou começar a ver E aí E aí E aí Obrigado.